Eu volto diretamente lá ao setor Bela Vista, onde um carro, depois de uma batida, acabou invadindo um supermercado. Douglas Fernandes tá lá e eu quero lembrar, né Douglas, nesse trecho aí, por aí, teve aquele acidente que vitimou um rapaz, um jovem que tava entrando na faculdade, né, morreu ali na saída do apartamento. Algum tempo atrás teve outro acidente na madrugada, tinha um grupo de pessoas vindas do interior, o carro bateu, aquela coisa toda. Teve gente que morreu e tudo aí nesse furdunço. O que será que tá acontecendo? Tem sinalização? O problema é o quê? Fala comigo, Douglas. É muita imprudência, viu, Branquinho, na verdade, porque aqui é uma região que a gente mostra novamente, é bastante movimentada, principalmente nesse horário, final de tarde, também na hora do almoço, e as pessoas acabam desrespeitando a sinalização. Esse acidente que nós vamos mostrar aí agora, aconteceu justamente porque o motorista que descia, que é a S3, não obedeceu a sinalização de pare, que está bem clara aqui, tanto na horizontal como na vertical, e acabou avançando, né, aqui no cruzamento e atingindo outro veículo, que foi parar dentro desse supermercado aqui e deu um susto danado nas pessoas, porque todo esse material, ó, esse freezer, por exemplo, tava tudo aqui, foi tudo lançado pra dentro do supermercado. A caixa, inclusive, tá aqui do meu lado, deixa eu conversar com ela rapidinho aqui. Você que tava no local na hora, né, você estava aqui naquele momento, e como é que foi? Só escutou o som estrundo? No momento, eu não estava aqui, quem estava nesse local era a minha outra colega, a outra operadora de caixa, eu tava aqui, eu tava aqui em pé, ela tava preparando pra fechar pra mim começar, pra abrir o meu caixa, e aí, tava eu, ela e outra colega nossa, a gente tava conversando, e aí, eu não sei, foi tudo tão rápido, que eu só vi, eu só ouvi o carro que tava vindo da rua da T-65, ele buzinou, quando ela buzinou, que eu olhei pra lá, eu saí correndo em direção lá pra dentro, lá pra padaria que tem lá dentro, e as outras duas meninas ficaram aqui. A que estava aqui no caixa, ela tentou sair, mas assim que ela levantou da cadeira com a batida, ela caiu no chão e machucou o braço, e a outra bateu ali no outro freezer. Então, na verdade, teve aí uma pessoa que acabou ficando ferida, né? Ela só arranhou um braço pouquinho, né, porque ela foi tentar levantar, e ela caiu aqui, caiu no chão, e aí ela arranhou um pouquinho o braço, e a outra ela bateu ali no freezer, só que foi de leve, graças a Deus, não foi nada muito forte, assim. Obrigado pela participação, peguei ela aqui de supetão branquinho, pra contar um pouquinho desse susto que elas passaram, né, porque o carro acabou, então, invadindo aqui, todo esse material foi parar lá no fundo do supermercado. Eu tô aqui com o Marcos Totten, que ele é um especialista de trânsito, vai tentar explicar pra gente, né, Marcos, o que que acontece nesses casos, porque aqui tem a sinalização, a gente vê que é um local bastante movimentado, o impacto entre os dois veículos foi leve, mas suficiente pra acabar ferindo uma pessoa aí. Boa noite. Boa noite. Nós, normalmente, esse acidente é por falta de visibilidade, ou falta de sinalização em muitos lugares. Agora, esse aqui é o mais absurdo de todos, é o mais absurdo. Coisa que a gente não pode aceitar, de hipótese de algum. Tem a placa pare. A placa pare é suficiente pra dizer que a pessoa tem que parar. Então, isso, qualquer pessoa, essa placa pare é igual no mundo todo. Então, a pessoa não saber que tem que parar, quando tem essa indicação, e não é aquela história daquela meia trava. A placa pare diz, é parado obrigatório, você tem que chegar a zero por hora. Então, o motorista, nós vimos o acidente, mostra isso, ele não tinha nada atrapalhando ele. Ele simplesmente avançou a placa pare. Isso é, vamos dizer assim, algo agressivo, absurdo de uma pessoa fazer. E as pessoas aqui em Goiânia têm que entender que a sinalização já é deficiente. Mas nós temos que respeitar. Tem muito só por a culpa na falta de sinalização. Mas muitas vezes tem, e aqui é bem sinalizado, o cruzamento é movimentado. Não tem justificativa da pessoa não respeitar a placa pare. Inclusive, teve alguns acidentes aqui nessa região, inclusive, vitimou aquele estudante de direito. Naquela ocasião, segundo consta, tinham carros ao lado que atrapalhavam a visão. Neste caso, não. É, normalmente aqui, o que causa os acidentes é a falta de vida, o desrespeito dos motoristas que param na esquina, o uso, diz o filme, aquele diz o filme, um fica sem visibilidade, o motorista tem que avançar. Mas nesse aqui, nós temos que reconhecer. Quando tem a placa pare, com visibilidade, não tem justificativa nenhuma para a pessoa avançar. Ah, está com pressa, estava com pressa, ficou muito mais tempo parado aqui com o carro estragado aqui. Então, o motorista goiano tem que entender que a sinalização é para respeitar. A sinalização é para respeitar. Quando tem a sinalização, quando está escrito que é provido a estacionar, quando tem que pare, quando deve, qualquer sinalização, o semáforo, tem que sempre respeitar. Max, você falou um ponto exato aí, o isso filme. Ele protege do sol, né? Dá mais conforto na hora de dirigir, mas ele atrapalha a visão do motorista? Ah, totalmente. E tem muitos que usam o isso filme que é acima do que a lei permite. Então, quando você vai entrar num cruzamento, ou mesmo se é da garagem, você não tem visibilidade nenhuma. Aquela visão, que quando a gente está em outros países, a gente se admira de ver que você tem aquela visão ampla do que os carros são com vidro normal. Aqui, o uso do isso filme, além dos carros pararem em lugar para parar, é proibido. Eles tiram a visão totalmente do motorista. O motorista fica totalmente sem visão e muitas e muitas vezes a gente vê que o carro entra, ele não tem outra alternativa, ele não se arrisca. Oi, Branquinho. Douglas, tem muita gente que mora aí na região, né? E estava me falando hoje à tarde que essas esquinas aí são bem fechadinhas e aí o Cleitinho pode mostrar, inclusive, parece que dos dois lados tem estacionamento de carros. Muitas vezes quem chega por ali, tem que dar aquela famosa imbicada para olhar se está vindo... Olha lá, está vendo a caminhonete ali? Dá aquela imbicada. Será que não tem algo que pode ser feito aí para tentar melhorar essa questão da visualização dos motoristas para não precisar dar essa imbicada perigosa, que às vezes você dá uma aceleradinha a mais para imbicar o carro e aí é onde acontece o estrago, né? Tem que respeitar a regra de trânsito, é cinco metros, você tem que ficar cinco metros do nível da via. Então, com isso, você garante um pouco de visibilidade para os carros. Mas essa é uma lei que está no Código de Trânsito, você não pode parar na esquina, não pode parar em cima da calçada, o que as pessoas costumam fazer aqui, em outros lugares. Aqui, realmente, no setor Bela Vista, os cruzamentos são quase, são bem perpendiculares. Eles exigem que o código seja respeitado, o que é? Cinco metros para dar visibilidade para os carros passarem. Ali nós temos, inclusive, a sinalização de pare na pista, que tem, inclusive, aquela marcação que é o limite que o carro tem que ficar estacionado, justamente para dar visibilidade para quem está descendo, né? É, mas aqui também precisaria, porque onde está parada aquela caminhonete ali, ela não está parada, ela está circulando. Quando para o carro ali, atrapalha também. Então, nós temos todos. Aqui tem a sinalização que ajuda, é importante, é algo positivo, aquela sinalização que diz, ó, você não pode parar aqui, para a pessoa perceber e dar um pouco mais de visibilidade. Também tem que ser dos outros lados, o lado também. Inclusive, a Secretaria de Mobilidade, Branquinho, né, mandou uma nota para a gente, informando que o próprio agente de trânsito esteve aqui no local, constatou que o local está sinalizado. Então, não foi um problema de falta de sinalização que aconteceu hoje, por volta das duas da tarde. Não, aqui foi uma falha absurda do motorista, que não respeitou a placa pare, né? Todos os cruzamentos, eles são sinalizados. Mesmo que não tivesse a placa pare, quem vem da direita tem preferência. Isso é uma coisa que é importante as pessoas aprenderem também. Se não tiver a placa pare, às vezes na periferia não tem a placa pare. Quem vem da direita tem a preferência, está no código de trânsito. Agora a placa pare tem que parar, e parar mesmo. Não é daquela meia travinha e seguir, não. Tem que parar e olhar. Mais alguma pergunta, Branquinho? Douglas, inclusive, só a título de curiosidade, aí nesse ponto aí, já que muita gente, né, só vai só assim, é só quando é mandado, não vai pela educação, uma faixa zebrada aí cairia bem, né, aquela quadriculada, porque eu vejo que tem muita gente descendo ali, e os carros que seguem nesse fluxo aí ficam parados no meio da rua, né? O elo bloco, que se chama, né, o bloco amarelo, ela sempre ajuda para evitar que as pessoas fechem os cruzamentos. É uma sinalização, a sinalização nunca é demais, né? Ela tem que ser clara, precisa, visível. Essa aqui está bem no padrão, está do lado direito, visível, tudo. Sempre ajudaria, e alguns lugares usam, e é até interessante que as pessoas sabem para que serve aquilo, mas também não respeitam, né? Então, se as pessoas não entenderam, uma cidade que tem mais de um milhão de automóveis, as pessoas não entenderem que tem que respeitar a sinalização, as regras de bem viver entre as pessoas, a situação vai ficar cada vez mais difícil. Marcos, muito obrigado novamente pela participação aqui com a gente, muito esclarecedor sempre, e fica aquela coisa, né, todo mundo fala sobre a empresa da multa, que tudo é levado à multa, mas não. Se seguir as regras, seguir as leis, vai estar cuidando da vida, e vai também dar um alívio no bolso, né? Muito obrigado, Douglas Fernandes, agradeço ao Marcos Rotten, daqui a pouco a gente volta, meu irmão.